Fala galera do nosso canal, eu sou o Sininho, eu sou o Sininho e galera antes de começar mais um vídeo aqui mano, clica aí no botão vermelho em inscrever-se, já sabe que a nossa meta agora é hashtag 4 milhões no youtube, então mano arregaça de se inscrever aí, manda pra todo mundo você que já é inscrito, porque começou a meta, 4 milhões até o final do ano, vamos revelar alguns segredos, e ó, calma gente, vai soltar o Troverse Redesend e Eleezinho conhece o Redesend, calma que a gente tá esperando mais um suspensezinho, e tem vários vídeos adiantados, demorou? O que mais? Isso aí galera, tem dois vídeos por dia aqui no nosso canal, a gente posta às 10 horas da manhã e às 18 horas também, então depois que você fizer isso aí e eu espirrar, saúde, 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 tá bom, tá bom, 3 Espí muralha, ativa o sininho com a opção de receber todos os vídeos no nosso canal, é isso aí, uh, 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 uh E agora que você já fez tudo isso antes de começar, um vídeo que vocês curtiram pra caramba, mano. Então já vai deixando seu like, que é vídeo com jurados. Deixem nos comentários qual o próximo com jurados. Desafio de bicicleta? Desafio de voleio? Não sei. Então, mano, arregaça de like e de comentar pra gente trazer de novo o jurado, tá ligado? E, ó, me segue lá no Instagram, Juninho Manela com dois L's. Vai lá curtir a última foto e me seguir, velho. Me segue que você vai ser feliz. Imagina você, vai me seguir. Isso aí, galera. João Rocinissetti é o meu Instagram. Vai lá me seguir. E o meu é Arthur Luiz Balan, me segue que eu vou curtir a foto. E o Rocinissetti me dá gasolina de graça, vamos começar. Galera, já estamos aqui com os jurados, um deles você conhece que é o Pelézinho. Beleza? E aí, galera? Vocês prometem ser justos, né? Nas defesas. Então agora vamos mostrar os goleiros, porque hoje, defesas com os jurados. Quem vai ser aí o melhor? Arthur? O goleiro de rua? Não sei. Bora. Tchau, tchau. Galera, vamos lá. Pra vocês pegarem bem o jeito, quem vai começar é o Arthur. E a primeira nota é pra aquela defesa de tocar numa trave e ir na outra. Demorou? Cada goleiro e cada desafio vai ter duas chances. Demorou? Após o Arthur realizar a defesa, iremos até os jurados. E eles vão dar a nota do Arthur. E assim por diante. Demorou? 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Gravem jurados, anota já para a primeira defesa do Arthur. Vamos para a segunda. Sentir o cheiro do besta, ó. Valendo, Arthur. Nossa, que feliz defesa. O Arturzão agora Vem Rossini e Arthur Até o Jurados para ver a nota, vai lá Vamos lá, Jurados, que nota o Arthur merece Pelo chute, qual foi o melhor e qual a nota Vamos lá Eu achei que foi boa, então vai ser 8 Nota 8, primeira Belezinha Eu também achei que foi muito boa, então 8 8 também Eu acho que ele entendeu bem, eu vou dar 9 9, então 8, 8 e 9 Não havia nota do Artur, foi muito bem, parabéns Então na primeira defesa o Artur sobrou 25 pontos Para a segunda, vai lá Nota Nota 7 Vamos lá, Pelézinho Ninguém, nenhum goleiro pode discutir Com os Jurados, eles são Autoridades máximas Qual a nota do segundo chute? Galera, eu achei que foi muito boa Eu achei que foi a primeira e que eu vou dar 8 Nota 8, conseguindo por último Eu gostei também da defesa dele Ele encaixou certinho e eu vou dar 8 8, 8 e 7 Então ele somou 23 23 pontos o Artur 25 na primeira 23 na segunda 48 Então no primeiro desafio o Artur somou 48 pontos Parabéns Muito bem, cara Muito bem mesmo Agora vai esperar lá Vou pegar vocês porrada Vou pegar vocês depois Vou dar zero O bagulho vai ficar louco aqui, nem segura Porra, sou mesmo Não, 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 não Vamos lá Vamos lá Agora é o goleiro De... Calça leg Goleiro calça leg Vai, valendo Primeiro, vamos lá Nossa, que golaço Papai do céu Já era, mulher Tomou o gol Ele relou na bola Dava para ter pego Se ele fosse um pouco mais alto Segunda defesa Ele pode recuperar os pontos E ganha pontos na primeira Apesar de ter tomado gol Ele relou na bola E quase antecipou Valendo Segunda, vamos lá Nossa, velho Caraca, velho Esse goleiro é tão especial Enorme Vai lá, jurado Vamos lá, nosso goleiro de calça leg Primeiro jurado Qual foi a nota da primeira defesa dele Vamos ver Ele pulou bem, mas tomou então é 3 3? Tomou um 3, então Pelezinho, primeira defesa Qual a nota do goleiro? A minha também Como ele tomou o gol Vai ser 3 3 também Foi muito mal E o terceiro? Ele foi mal Mas pulou certinho Então eu... Eu batei 3? 3 Então, o primeiro desafio Você somou? 9 A primeira defesa Você somou? 9 pontos É isso aí Galera tá indo pra escola, viu? Segunda defesa Que ele fez uma defesa Vocês lembram? Vamos lá Primeiro jurado Qual foi a nota? Vou dar um 9 9 9, muito bom Pelezinho Também como eu achei muito bonito Eu vou dar um 9 9 também Eu achei muito lindo Ficou bem Eu vou dar um 9 9 também Então ele somou 20 2, 8, 9, 1 2, 7, 3, 4, 5, 5, 6, 7 Xim, não é pra deixar essa parte não Porque eu sou meio burro 27 mais 9 Então ele somou 27 pontos na segunda defesa Mais 9 da primeira 36 36 pontos Nosso goleiro fez Tá muito bom O Arthur fez 48 E fez 36 Anota na cabeça Vamos lá Próximo goleiro agora É o da seleção brasileira O Alisson Careca E fez Valendo Primeira Vamos ver Encaixada boa Primeira defesa E eu não estou tão vendo valores dele Vou tentar caprichar na segunda Vamos lá Última defesa Ele não conseguiu chegar Mas eu gostei desse goleiro novo Eu também achei O cara joga bem Mas agora é hora do jurado Vai lá Que nota o nosso goleiro trampolim Aqui merece na primeira Na primeira defesa Então vai receber o 9 Uma nota 9 na primeira defesa Pérezinho, qual sua nota Na primeira defesa dele? Na primeira eu achei que ele Ele tipo Vem Na primeira nota ele foi até bem Mas eu não gostei muito Foi meio fácil Então 7 7, beleza E Rosiano Tá perdido nas notas aí Qual que é a nota dele? Primeiro Eu acho que ele merece uma nota 9 também E na segunda? Na segunda ele tomou Então vai ser um 3 3 Peraí Deixa eu só fazer as contas aqui 9 mais 9 18 mais 7 7 Não, 9 mais 9 18 mais 7 20 25 Mais 3 28 Mais Pérezinho Vamos lá Pérezinho, segundo chute? Segundo chute Como ele pulou bonito Mas tomou gol Vou dar foto Beleza Ele pulou certinho Fez tudo o que devia fazer Mas tomou gol Então é 3 Beleza Então você fez 20 Então o que é? 28 24 Só vem bater 27 27 27 na primeira E você? 23 4 5 Então tá Então ele fez 35 pontos até agora É o pior goleiro até o momento Pelo jurado Beleza Vai bater mais desafio? Volta pra lá Vem o próximo goleiro Pica-pau amarelo Vermelho na verdade Pica-pau vermelho Bora então vamos começar E ó Você pode ser o nosso jurado Demorou? Vale lembrar Deixem aí nos comentários As notas de cada goleiro Pode deixar em qualquer um Que a gente vai ler Se você tá certo A gente vai validar o seu voto Que é o mais importante Pica-pau agora Valendo Fica firme Segura Vamos pra próxima Segundo chute agora Do pica-pau Valendo Vai pica-pau Vai Ai não chegou Com vocês jurados Vamos lá então O nosso goleiro pica-pau Vermelho Qual que é a nota dele No primeiro chute Primeiro ele foi bem Encaçou então Sete Sete Primeiro chute Pelezinho Ele foi bem também Encaçou Oito Eu achei que ele pegou bem Ficou certinho Eu dou oito também Então oito Oito e sete Dezesseis mais sete Vinte e Três Não Segundo chute então Qual que é a nota dele Primeiro jurado Com o pica-pau Tomar um gol Eu vou dar um três Três mano Seu três tá contrário Isso Beleza Pelezinho Segundo chute Qual foi a nota dele Também Com o pica-pau Comandou Três O pica-pau até tentou voar na bola Mas não Ah que engraçadinho Três também Que legal Então a gente tinha Vinte e Três Mais nove pontos Ele fez Trinta e dois É o pior goleiro Até o momento O pica-pau Volta pro seu lugar lá Vai ter mais desafio ainda A gente não pode julgar Quem é o melhor Goleiro de rua Vamos lá Primeiro goleiro de rua Valendo No chão Boa bola Goleiro Vai lá Valendo Segundo Primeiro jurado Vamos lá Qual que é a nota Do goleiro de rua Aqui no primeiro chute Bebezão chegou na bola Então é sete Bebezão chegou na bola Então é sete Pelezinho Qual que é a nota dele No primeiro chute Ele zoou Orelha vai ser oito Os orelha É porque ele teve Do lado Oito Terceiro jurado Como o Bençuri foi bem Eu dou um oito Na primeira Você pode ver que o jurado Gosta bastante de você Então oito Oito e sete Você fez? Dezesseis Vinte e Seis Segunda defesa Qual que é a nota Do nosso goleiro de rua Oito Oito? Seco oito Pelezinho Achei muito bonito Então vou dar um piso Dei Oh E tu? Eu achei muito bonita a defesa Vou dar nove Nove Então o nosso goleiro de rua Fez cinquenta pontos Parabéns Você foi bem Beleza? Apesar de você ser um nenê Cunhé Cunhé Você foi muito bem Vamos para o segundo desafio Então Galera Agora o último chute Demorou E a nota de cada um Vai ser surpresa Vai ser lá no final Então jurado Cada goleiro que for agora Vocês deixam as notas guardadas Porque é só um chute E no final a gente revela Para ver quem vai ser o vencedor Meu melhor chute Bola rolando Vamos ver quem ganha Gol E aí Valendo E aí E aí E aí E aí Vasta No meu melhor chute E aí E aí Bom, jurados, anotem a nota dele. Vai lá. Goleiro careca da seleção brasileira. Próximo agora. Arrê, arrê, arrê. Arrê, arrê, arrê. Valendo. Vai. Nossa, papai. Arrê, arrê, arrê. Arrê, arrê, arrê. Agora anota a nota dele. Vai. Vamos lá, com os jurados agora, a primeira nota é a do pica-pau. Arrê, 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 arrê. Ele voou mal demais na bola, então tirou três. Três. Pra você é três. Três. E a primeira nota... E a sua, Pelezinho? Também eu não achei muito bonito e eu vou dar um. Um e você? Ele não foi muito bem na bola, então é três. Três. Mais... Hã? Sete. 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 Sete pontos. Qual foi a sua primeira nota? Trinta e dois. Trinta e dois. Mais sete. Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. A sua nota vem aqui e lembra dela, hein? Arrê, 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 arrê. Agora a próxima nota é goleiro calça leg. O passo à frente, goleiro calça leg. Posso começar? Vai. Eu achei que ele foi muito mal, então eu dou três. Três. Um. Dois. Seis. Seis pontos. Qual foi a primeira nota do primeiro desafio? Trinta e seis. Trinta e seis mais seis. Hã? Trinta e seis mais seis? Trinta e seis. Tá bom. Vai lá. Próxima nota do Alisson Careca Feio. Eu achei que ele pulou mal demais. O goleiro de aluguel pulou mal demais, então é três. Três. Também achei que como ele não ficou parado, ele pegou a mão. Três. Pra mim foi três. Fala alguma coisa. Tá bom, tá bom. Três mais três mais três? É nove, Daniel. É nove. Eu tô perguntando, animal. Quarenta e quatro. Eu tô perguntando se todo mundo deu isso. E a primeira? Trinta e quatro. Quarenta e quatro? Então vem aqui. Agora a decisão. Primeiro, filma aqui. Que lugar você tá? Eu, penúltimo. E você? Último. Último, penúltimo e você? Antepenúltimo, então fica ali os três. Vocês dois já estão eliminados. E vocês vão falar quem foi o grande campeão agora dos três. Então agora pode dar a decisão do terceiro colocado entre os três. Goleiro de aluguel. Goleiro de aluguel. Alisson Gareca ficou em terceiro lugar. Parabéns pela medalha de bronze. Agora vai para trás. Para trás. Agora vamos lá. Rufem os tambores. Câmera. Vai câmera. Mais uma. Mais uma. Mais. Então agora. Rufem os tambores. Quem foi o grande campeão jurado? Arthur. Arthur, campeão. Fala a nota do último chute no goleiro de rua. Fala. Qual que foi? Foi três. E é você, Pelezinho? No goleiro de rua foi dois. E você? Três. Então é por isso que você ficou em segundo lugar. Arthur, fique contente porque qual é a nota do Arthur? Cada uma deve ter sido alta. Achei que ele cantou muito. Nove. Foi dez. Dez e nove. Vixe. Excelente. Desparou. Esse foi o vídeo. Galera, se vocês querem mais vídeos de jurados, deixa aí nos comentários. Falou. Tchau. Cansei. Tchau. Tchau.